Olha, conversar também com o Jair do Cival, que participou ativamente de mais uma sessão, essa sessão extraordinária, eu acho que o que está sendo colocado em pauta aqui, na verdade, uma coisa que nem em pauta foi, entendeu o que eu quis dizer aí? Porque, na verdade, todos os servidores da saúde estavam, digamos, já, digamos, reivindicando por uma coisa que não foi colocada em pauta, né, Jair? Bom dia, Chico Neto, bom dia, Alex, Grupo Guarani de Comunicação, e a todos os ouvintes que nos ouvem e nos assistem através deste veículo. Chico Neto, na verdade, hoje os servidores estiveram aqui para reivindicar direitos, segundo eles, sua carga horária foi aumentada e não teria tido uma compensação salarial, e a gente está aqui para defender estes servidores, para fazer uma mesa de negociação juntamente com o Executivo, e assim melhorar as suas condições, tanto salariais quanto condições de trabalho, para que eles possam vir atender a população de uma melhor maneira possível. E sempre defender os direitos trabalhistas, que é uma pauta do nosso mandato, defender o direito da classe trabalhadora do nosso município. E hoje, a sessão de hoje foi em decorrência da compensação da quinta-feira da semana passa a ter sido feriado, e esta próxima quinta-feira nós estaremos num congresso, que é a Marcha de Vereadores 2019, para ver como está a questão do municipalismo a nível de Brasil, como está a proposta de novo Pacto Federativo, para mostrar o posicionamento de todos os vereadores do Brasil mediante ao novo governo, mediante aí reformas, defender também lá o município de Pacajus, assim como os demais municípios de Estado, e principalmente defender aqueles que compõem o município, que é cada cidadão e cidadã, que mora e habita nesse nosso Brasil, defender seus direitos como uma reforma da Previdência Justa, que se venha a ter uma reforma tributária, que seja uma reforma tributária que busque a justiça social, e também defender os direitos adquiridos de toda essa população. E assim a gente veio aqui, apresentei um requerimento para construção, um projeto de indicação para fazer uma creche de tempo integral no bairro Buriti, pedido juntamente com o vereador Jades Camelo, foi aprovado e agora é cobrar juntamente ao executivo que venha a ser feita essa creche para atender as crianças do nosso bairro Buriti, assim como das localidades vizinhas. Coloquei um projeto de lei para a denominação de uma rua na comunidade de Lagamar, além de cobrar melhoria nas nossas estradas vicinais, melhorias no nosso hospital, melhorias em todo o nosso município, e assim a gente faz um mandato para defender os interesses da população e defender os interesses do nosso povo. Obrigado, vereador. Obrigado, quem agradece sou eu, e sempre conto com a gente para prestar informações à nossa população.